Música Hoje a associada Lourdes abriu as portas de sua casa para receber a TV Evangelizar, o programa Momento do Associado. Ela que faz parte aqui da obra Evangelizar é Preciso há mais de 10 anos. Ela é uma pessoa de muita fé, devota a Jesus misericordioso, não é isso? Sim, com certeza. Obrigada por nos receber aqui, Lourdes. É um prazer, é todo meu. Lourdes, conta pra gente, pra quem está em casa, como a obra Evangelizar é Preciso entrou na vida da senhora. Eu comecei a frequentar as novenas de Jesus misericordioso e as 24 horas com Jesus. Isso eu não me recordo bem, mas deve ser uns 10 anos atrás. Não tenho bem certeza, porque a gente, depois de uma idade, ficava não me lembrando muito bem. Música A maior graça que eu recebi foi a cura de um câncer. Como foi? Foi em 2003, teve o diagnóstico do câncer e, infelizmente, foi um câncer muito agressivo. E, em primeiro lugar, eu me entreguei pra Deus, pra Jesus misericordioso, e pedindo a Ele muito, fez o tratamento médico. E, graças a Deus, hoje eu estou totalmente curada. Em nome do Senhor Jesus. Música Para que essa obra de evangelização continue alcançando mais vidas, mais corações, nós precisamos da sua colaboração. Faça como a Lourdes, faça parte da obra Evangelizar é Preciso. Ligue para o telefone 0 operadora 41 3221 6060. Venha você também fazer parte da família Evangelizar, porque Evangelizar é Preciso. Música E, graças a Deus, hoje eu vou fazer parte da família Evangelizar, porque Evangelizar é Preciso. E, graças a Deus, hoje eu vou fazer parte da família Evangelizar, porque Evangelizar é Preciso.